Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, o episódio número 2 da nossa série de guerras de Riot Online, galera. E, bom, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se não me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 4 horas da tarde e 6 horas da noite. E, rapaziada, mano, já vamos tá aqui insano, galera, porque eu achei uma dungeon, tá ligado? Eu não sei se essa dungeon foi explorada, galera, mas se não foi explorada, eu já quero, tipo, tá explorando ela, galera. Porque, tipo, eu quero tá pegando XP, a addon atualizou, chegou muita coisa nova, cara, e eu preciso, tipo, de muitos... Uh, maravilha, galera, não foi explorada, galera, nossa, que, mano, que bênção, que bênção, galera, que bênção. Eu consigo tá farmando aqui, então, tipo, muito XP, tá ligado? Vamos tá farmando aqui bastante XP, vamos tá, tipo, jogando esses doidão aqui fora, calma lá. Pronto, galera, aqui eu fico com força, beleza? Deixa eu só matar esse zumbizinho aqui, senão ele vai mexer o saco. Pronto, vamos lá, vamos lá, safe, galera. Nossa, quanto mais XP eu conseguir, melhor, galera. Quanto mais XP eu conseguir, melhor, deixa eu tá... Pronto, levei o zumbizinho, agora vamos fazer isso daqui e safe. Galera, mano, que de boa, velho, que de boa. Cara, eu vou tá abrindo aqui também umas luck, eu vou tá abrindo as luck aqui nessa dungeon mesmo, tá ligado? Pra ninguém vir. Ah, eu não ganhei luck. Eu não ganhei luck, vou falar pro Inê. Nossa, espero que o Inê veja a minha mensagem. Ah, ele viu. Nossa. Caraca, mano, que sorte, galera. Eu Inê vejo a minha mensagem. Galera, eu vou colocar uma lava aqui, tá ligado? Só pra iluminar pra vocês verem, tá ligado? Vamos tá, então, abrindo a luck aqui. Nossa, velho, que sorte, galera. Mano, se vir... Mano, se vir go de apple, galera, vai dar muita sorte. Já já eu vejo ali pra ver. Ah, esse negócio aqui eu não vou tá usando tanto. Também não. Tá, eu quero só go de apple, galera. Um diamante. Eu posso tá usando diamante, né, galera? Os ferro ali, tá ligado? Vamos ver? Não, sem go de apple. É, galera, eu tive azar, mano. Caraca, velho. Beleza, rapaziada. Bom, vamos lá, então, galera. Eu vou tá subindo aqui de level. Eu quero tá chegando, tipo, no level 40 ou no level 80. Tá, esqueleto já é mais complicado, galera. Esqueleto já é mais complicado. Beleza. Esqueleto já é bem mais complicado, rapaziada. Pronto, bom que eles tão se matando ali, galera. Beleza, safe. Pronto. Já usei força aqui. Tá, galera. Mano, espero que eles não me matem. Não me matem, esqueleto. Boa, safe. Boa, galera. Mano, qual meu nível? 36, velho. Tá, eu ainda acho que eu tô level baixo, rapaziada. Eu ainda acho que eu tô level muito baixo no 36, galera. Mano, eu acho demais que eu tô level baixo. Tá, eu acho que aqui o último já é o boss, né, galera? Se esse já for o boss, mano, eu vou ter que me preparar. É, já é o boss. Tá, já é o boss. Tá ligado? Já vamos colocar aqui isso daí nele. Deixa ele tomando daninha ali. Não deixa ele tomando daninha ali. Deixa ele tomando daninha ali. Tá, sagaz. Beleza. Nossa, vamos tá usando aqui. Boa. Vamos tá usando aqui. Tá, galera? Calma aí. Vamos tá descendo, vamos tá descendo. Afazera, vou tá usando meu machadinho, velho. Pronto, meu machadinho aqui. Boa. Acho que vai ser bem melhor agora com meu machadinho, galera. Aí, tá me dando dano daqui de cima, velho. Nossa, mano. Que zoado ele me dando dano daqui de cima. Caraca. Tá subindo assim. É, tá acertando aqui, ó. Pronto. Eu tô dando razoavelmente bom nele. Tá, vamos lá. Vou deixar. Vou regenerar, galera. Cara, o osso, mano. É que boss de dungeon não é pra... Essa daqui não é pra enfrentar sozinho, rapaziada. Tá ligado? Não é de enfrentar sozinho, não, mano. Vamos ver. Cara, se eu conseguir fazer isso daqui... Ah, tava bugando ontem, mano. Conseguir tá fazendo isso aqui vai ser útil. Tá, tô com força. Agora eu amassar ele aqui. Amassar ele aqui. Amassar ele aqui. Galera, eu tomo muito dano nele. Nossa, eu dou muito dano nele. Beleza. Agora eu dou uma fugidinha. Pronto. Nossa, é. Tico que usar essa estratégia mesmo, galera. Eu vou ficar usando essa estratégia, tá ligado? De dar esse daninho e fugir. Dar esse daninho e fugir, mano. Eu acho que é a melhor coisa de eu poder estar fazendo pra estar derrotando esse cara, galera. Mano, comenta aí também pra quem vocês estão torcendo. Se vocês estão torcendo pra mim. Se estão torcendo pro Inê. Pra quem vocês estão torcendo aí, galera. Beleza? Vai ser muito importante o comentário de vocês. Bom, eu quero que o episódio de hoje tá me equipando. Não tem muita gente no mapa. Porque a gente tá gravando meio tarde. Então, eu acho que não vai ter muita gente pra me matar. Então, como não vai ter muita gente pra me matar. Eu espero que dê pra farmar, né, galera. Pô, farmando eu já tô... Já tô bem feliz se eu farmar aqui. Então, cara. Mano, galera. Uma coisa que vocês me comentaram bastante. Falaram pra eu estar fazendo, tipo, uma aliança com veneno. Tá ligado, galera? Eu não sei se compensa. Não sei se vale a pena. Mas se vocês realmente quiserem que eu faça uma aliança com veneno. Vocês comentem aí que eles fazem uma aliança com veneno. Tá ligado? E, galera. Antes de vocês virem me rechar aí por estar fazendo aliança. E nem fez aliança com a Bru. Então, por que eu não poderia fazer uma aliança com veneno? Tá ligado? Justo é justo, galera. Justo é justo. E tava de aliança com a Bru. E eu não tenho nada por que, tipo... Por que eu não fazer com veneno? Tá ligado, galera? O veneno é um cara que já me ajudou no Guerra Passada. Então, eu não tenho por que, tipo, tá recusando fazer uma aliança com veneno. Tá ligado, rapaziada? Então, tudo vai depender do comentário de vocês. O bicho já tá aqui insano querendo me bater, velho. Galera, eu sei que a Adam atualizou. Agora tem o Kirito e tem a Asuna. E depois eu vou ver se eu consigo matar alguns Kirito, tá ligado? Pra ver se eu pego a espada dele, mano. Então, já já vocês vão ver se eu vou atrás de um Kirito ou de uma Asuna. Mas o mais importante aqui, que eu vou estar fazendo, tipo, no vídeo de hoje, é eu estar conseguindo matar esse doido aqui, mano. Se eu conseguir matar esse doido aqui, vai ser a melhor coisa do mundo, velho. Só quero XP. Vai, 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 vai. Tá quase morrendo. Tá quase morrendo. Tá quase morrendo. Tá quase morrendo. Mas eu acho que na próxima eu consigo assolar ele. Não, consigo assolar ele agora. Nossa, eu vou estar assolando ele agora. Vou estar assolando ele agora. Assolei. Mano, cadê o XP? Ah, mano. Cadê? Sério? Sério? Nossa. Matei o boss. Se não veio nada, galera. Nossa Senhora. Não, nossa. Só gastei a armadura, cara. Só gastei a armadura, rapaziada. Caraca, que lixo, galera. Que lixo, velho. Matei o boss pra não vir nada. Nossa, galera. Que lixo, mano. Nossa, que lixo, galera. Certeza que caiu tudo na lava, mano. Ou o minete que limpou os negócios. Nossa, que lixo, galera. Não tem o boss pra não vir nada, mano. Nossa. Tá, Rony. Tá. Cara, eu tô com dó do Rony, velho. Então, vamos deixar o Rony ali, velho. Mas ele tá com o manto, mano. Tá, mano. Vai ser bom ver aquele manto ali do Kirita, tá ligado? Beleza. Tô matando aqui esses bichos. Eu quero ver se eu encontro outra dungeon, galera. Mano, eu não tô nem aí, tá ligado? Galera, no primeiro episódio, mano. Teve gente aí que não foi atrás de player e eu fui. Então, agora é a hora de eu ir atrás de dungeon, galera. Tá na hora de eu ir atrás de dungeon, mano. Eu não quero nem saber, mano. Beleza. Pronto. Já foi aqui o lobinho. Safe. Nossa, vamos ver se eu levo... Ah, o zumbi, né, mano? O zumbi pode dar até aqui bastante coisa, né, galera? Bom, safe, galera. Ponte XP. Tá, tô quase pôndo pra 38, galera. Bom, vamos tá matando esse esqueleto aqui, né, velho? Beleza. Vamos tá matando esse bicho aqui também. Quer me pescar, velho? Vamos tá matando esses zumbis aqui. Pronto, galera. Quanto mais bicho eu matar, melhor, mano. Não tô nem aí, velho. Vou ficar farmando aqui XP, galera. Vou ficar farmando XP, mano. Pra ser mais inteligente aqui. Vamos lá. Então, o Inê tá ali. Tá de cap. Galera, vou pra água, né? Abri o inventário. Abri o inventário. É, abri o inventário. Ah! Ah, abri o inventário, galera. Que azar, mano. Tô, não vi ele, velho. Puta, mano. Ah! Caramba, mano. Abri o inventário, galera. Que azar, mano. Caraca, velho. Que merda, mano. Nossa, rapaziada. Abri o inventário, mano. Agora eu tô na merda, velho. Agora eu tô... Mano, eu tenho o dom, galera, de... Puta no topo e ir pra merda aí, tipo, em fração de segundos, velho. Beleza. Deixa ele ir matando aqui a ação invisível, galera. Tá, vou fazer aqui o butterfly click logo, galera. Pra parar de enrolação. Vamos lá. Peguei todos os XP. Beleza. Nice. Tá. Eu já com o Enem entrou, galera. Vou chamar o Enem pro round 2, velho. O que ele vai me dar? O que ele vai me dar? Tá invisível. Tá invisível. Hum. Equipei alguma... Ah, eu equipei... Eu equipei alguma coisa, galera. Tá invisível pra mim, mas eu equipei alguma coisa, rapaziada. Eu não faço ideia do que seja, mano. Eu sei que tá invisível pra mim, velho. Nossa. Eu sei que tá invisível pra mim. Mano, eu vou chamar o Enem pro round 2, mano. Nossa. Vou chamar muito pro round 2. Subir aqui. Vou subir lá no topo, mano. É... Enem. Bar, round. 2. Vou falar, tô... Tô só pro... Não, não vou falar, né, mano. Porque eu tô só pro Iron, né, velho. Vamos ver se ele aceita. Se ele aceitar, GG. Se ele aceitar, vai ser muito bom, galera. Bom, eu não tenho chance de matar ele, mas pelo menos dar um bom PVP, né, velho. Tá. O que que eu vou tá fazendo? Escudo, né, galera. É óbvio que eu vou tá fazendo escudo. 2 minutos. Deixa eu calma aí. Nossa. Nossa. Poxa. Poxa. Achei. Caraca, mano. Ah, galera. Esse negócio aí da double espada não dá, velho. Ah, mano. Ai. Ai, mano. Caraca, mano. Eu queria só um PVP, velho. Eu queria só um PVP, mano. Caraca, mano. Nossa, velho. Eu queria só um PVP, mano. Nossa, velho. Caraca, mano. Consegui nem lutar, velho. Caraca, mano. Como assim, velho? O que que é isso aqui? Ah, uma Elytra. O que eu vou fazer com uma Elytra, galera? Tem muita coisa que eu posso tá fazendo com uma Elytra. Eu sei que a Dan já tá pra lá, né, galera. Eu sei que a Dan já tá pra lá, mano. Ah, galera. Eu era humilde, mano. Eu queria tomar uma luta, velho. Como assim o cara já tá com dual, mano? Cara, como o cara fez o dual, galera? Como assim, velho? Essa senhora, mano. Tá, mas dá pra recuperar ainda, galera. Se não vencer, dá pra recuperar, mano. Não. Não é nada tão difícil de recuperar, não. Sinceridade mesmo, rapaziada. Dá pra recuperar. Acho que se eu fosse na espadada, eu ainda ganhava, tá ligado? Mas... Ela usou o poder, eu nem tinha visto ele. Nossa. Não dá. Muito apelão. Mas tá bom. Eu sei que o meu item tá por aqui, galera. Se eu não tivesse subido com meus itens, tacado fogo, nem feito nada, eu sei que meus itens vão tá por aqui. E... Vamos ver. É, tá nem com meus itens, mano. Dá uma corrida. Dá uma corrida aqui. Beleza. Não tá fazendo assim. Tá. Ele não vai matar, galera. Acho que ele ia ter ficado com dó. Tá. Tocando aqui o meu escuro. Safe. Bom que eu peguei meus palmas, rapaziada. Ele pegou o mais importante, que é a poção de força. Certeza. Pegou o mais importante. É, eu sabia que ele já pegou a poção de força. Eu vou ficar no shift aí. O cara tá mó pisando, tá ligado? Nossa. Ah, nossa. Deixa eu brincar. Nossa, mas eu vou muito pra cima, mano. Mas eu tô nem aí, galera. Agora que eu vou ficar zoando, mano. Nossa, velho. Você acha que eu tô ligando? Eu vou ficar zoando, velho. Nossa, mano. Nunca mais eu te chamo de covarde, covarde. Ai, velho. Ah, mano. Tô nem aí, galera. Eu quero essa meia da zoeira, mano. Você acha que eu tô me portando, galera? O importante é eu me divertir, mano. Ele vai vir pra cima de mim de novo. Não vai. Ai, velho. Nossa. Mano. Ai, velho. Covarde. Nossa, mano. Galera, quanto de dano tá isso, mano? Por favor, comenta lá no vídeo. Comenta aqui no meu vídeo quanto de dano tá isso, mano. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, velho. Eu vou lá de novo. Não, 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 não. Não? Ah, que nem zão. Virou, vou falar. Virou festa. Nossa, velho. Nossa, velho. Caraca, mano. Cara, quanto de dano dá aquilo, velho. Nossa. Ai, eu vou falar. Vamos lá de novo, vamos lá de novo, vamos lá de novo. Nossa. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Chamei ele pra G1. Oxe. Agora eu tô nem me importando mais, galera. Eu já tô na merda mesmo. Beleza, tá pegando todos os meus itens aqui. Se eu vou lá matar o 15, galera. Se eu não vou muito matar o 15. Nossa, mas eu vou. Mas eu vou matar demais. Vou falar. Vamos lá. Nossa, falei que ele arregou. Tá, eu tô sem escudo. Mas dá pra lutar sem. Dá pra lutar sem. Dá pra lutar sem. Galera, como eu falei. Episódio 2. Dá pra me recuperar, mano. Se eu dar uma subida no episódio 3, eu me recupero no 2. Tá ligado? Não, se eu dar uma subida aqui, ó. Já era. Vou falar. Ah, achei fácil. Galera, achei muito fácil, mano. Pronto. Já era. Já era, já era, rapaziada. Acho que o esquema é eu estar me juntando ao veneno, tá ligado? E tá fazendo a melhor coisa, né, galera? Acho que vai ser a melhor coisa que eu vou fazer da minha vida, mano. Eu não sei o que que é isso, então não sei se é bom. Então é isso, rapaziada. Eu acho que realmente, do fundo do meu coração, é a melhor coisa. Eu vou estar fazendo uma aliança com o veneno. Acho que vai dar muito bom, tá ligado? E espero que realmente dê bom. Eu vou fazer esse jogo virar, galera. De verdade mesmo. Agora, chega, mano. Chega de ser piada, mano. Vou fazer esse jogo virar, mano. Tá ligado? Cansei. E vou começar a jogar mais a sério. Começar a jogar mais a sério, galera. Não tô mais pra brincadeira, não, tá ligado? Não tô mais pra brincadeira. Vou começar a levar essa parada a sério, velho. Então, tá decretado. A partir de agora, eu vou estar levando essa parada aqui mais a sério, galera. Tchau, tchau.